Música Diante de uma pergunta, seu Zezinho do Morro da Casa Verde para, pensa, remexe a caixa de fotografias e continua falando. O mesmo acontece com vários outros carnavalescos da capital paulista durante a entrevista com a socióloga Olga Fonsinson. Eles são personagens da pesquisa que resultou na publicação do livro Carnaval em Branco e Negro, que recupera a memória dessa festa paulistana. Os depoimentos partiram de fotografias antigas escolhidas pelos próprios entrevistados. Confira essas recordações em mais uma reportagem da série Fotografia Plural. Música Não é à toa que o Brasil é conhecido como o país do carnaval. Apesar de ter chegado ao país devido a fortes influências europeias, foi aqui que a festa popular se consagrou e se tornou uma das mais conhecidas pelo mundo. Para entender as raízes dessa festa e como a folia foi construída na cidade de São Paulo, a pesquisadora Olga Fonsinson fez uma ampla pesquisa que resultou na tese de doutorado e na publicação do livro Carnaval em Branco e Negro. O trabalho é o recorte do carnaval paulistano entre os anos de 1914 a 1988. Eu comecei então pesquisando o carnaval branco e o carnaval negro para mostrar as diferenças entre a forma de festejar o carnaval da cultura imigrante, dos imigrantes de origem italiana, espanhola e portuguesa, do Brás, da Moca, em comparação com os três territórios negros da cidade de São Paulo, que foram formados depois da abolição da escravatura, com a migração dos ex-escravos para a grande cidade, da Barra Funda, Bixiga e Baixada do Blicério. Durante mais de 30 anos, do meados do século XIX até 1914, os negros só puderam funcionar como público do carnaval branco, do carnaval de elite. E nesse longo período eles aprenderam que era necessário o luxo, a sofisticação e o desfile processional para que o carnaval fosse aceito pela sociedade mais ampla. Inicialmente, a pesquisadora não tinha pensado em trabalhar com fotos, mas depois percebeu que elas eram fundamentais para contar a história do carnaval paulistano e obter as melhores lembranças dos sambistas. A pesquisadora explica que o carnaval dos brancos, organizado pelos imigrantes portugueses, espanhóis e italianos, se destacava pelas fantasias mais sofisticadas e grandes carros alegóricos. Na verdade, ele era organizado no seu início, no século XIX, pelas associações carnavalescas, que eram clubes organizados por homens, que a gente chamava de boêmios, e os estudantes da faculdade de direito principalmente, que encobriam com essa atividade carnavalesca uma atividade que acontecia durante todo o ano, que era o jogo, o jogo em dinheiro. E, então, eles montavam esses desfiles carnavalescos para dizer que o papel deles era realizar um carnaval de elite. E esse carnaval, as mulheres não podiam participar, as mulheres de família, elas só podiam assistir das varandas, dos prédios, elas não tinham acesso à rua e a esse desfile. E as mulheres que desfinavam eram as prostitutas de elite, que geralmente eram polonesas, francesas, europeias, e elas, na verdade, é que ensinaram aos fazendeiros enriquecidos como se fazia um carnaval sofisticado. Já sem muitos recursos, o Carnaval dos Negros enfatizava a dança e a música com a utilização de instrumentos improvisados. Com influências da Umbanda e das tradições da população negra, os cordões surgiram em 1914. O responsável por criar o primeiro deles em São Paulo, o camisa verde e branco, foi seu Dionísio Barbosa. Um elemento negro que era um ótimo marceneiro e é mandado pela sua empresa para o Rio de Janeiro, para a filial do Rio de Janeiro, e lá ele conhece as escolas de samba e os ranchos cariocas. E aí ele resolve trazer essa tradição para São Paulo. O desfile sai, então, ali da Conselheira do Brotero, no começo da vinda a São João, e segue para a cidade visitando aquilo que eles chamavam de salões da raça, que eram os salões onde os jovens negros, que já estavam integrados ao mercado de trabalho, faziam bailes nos finais de semana. Outro personagem importante que Olga destaca em seu livro é o sambista Nenê da Vila Matilde. Em sua entrevista, ele relembrou momentos de glória da escola que fundou. A pesquisadora, que também é socióloga, conta que o objetivo da pesquisa foi mostrar o carnaval como uma manifestação de resistência étnica e cultural do grupo negro e de operários imigrantes na cidade. Ela fala da importância de mostrar as raízes do carnaval paulistano para as novas gerações de sambistas. Eu trago para eles uma espécie da raiz mais antiga do que eles fazem hoje. Em duas vezes em que houve crises em relação aos carnavalistas e à prefeitura, eu fui chamada para contar para as novas gerações qual era, na verdade, o legado que eles tinham recebido dos tradicionais, das grandes figuras do carnaval do passado, para dar a eles aquilo que a gente chama de empoderamento, no sentido deles poderem dialogar de igual para igual com o poder público e aí, então, conseguir os seus objetivos.